Olhem só, esse sensor aqui é um sensor muito bom da Qualitronics. Quando você se deparar com esse sensor, você deve tomar muito cuidado com os bornes aqui, as entradas dos cabos. Por quê? Esses bornes aqui é aquele borne, tem um, dois, três bornes de engate rápido, conexão rápida. E acontece muito, pessoal, da rapaziada instalar meio que às pressas, acontece muito dele fechar curto aqui. Esse aqui é um caso específico, reparem bem, ele está zeradinho, não tem sujeira, não tem poeira, novo. O que ocorreu, pessoal? Esse sensor aqui, um cliente chamou um rapaz para poder instalar um sensor no corredor da casa dele. E aí o cara foi lá, instalou, a empregada abriu, atendeu ele, né? E aí o rapaz instalou, tirou foto, fez o vídeo para mandar para o cliente, chamou a empregada, mostrou. E isso foi o proprietário, né? Que me falou. E aí deixou tudo funcionando, comprovou e tal, e aí o cara, o proprietário, em seguida fez um pix para ele. Ele cobrou R$100 para poder instalar esse sensor aqui, R$100,00. Aí o preço dele, eu não posso interferir, deve ter justificativa, né? Eu sempre digo que tem tomada de R$30,00 e tomada de R$300,00. Ou às vezes essa tomada de R$30,00 pode custar muito mais, depende de uma série de questões que devem ser consideradas. Pois bem, aí o moço lá, a pessoa que chamou o rapaz, o eletricista, a pessoa fez o pix, pagou tudo certinho. E o cara deixou isso aqui lá para que ele funcionasse apenas à noite. Claro, no corredor, área externa. E esse aqui, na verdade, esse modelo de sensor aqui, esse aqui especificamente, ele é um sensor interno. Mas ele instalou na área externa, portanto, estava embaixo de um beiral. Então, está protegido. Até aí tudo bem. Só que quando o cara foi passar a noite para recolher, sei lá, a sujeira do cachorro, segundo ele, o sensor não acendeu, não deu sinal de vida. E aí o cara tentou, o cliente tentou entrar em contato com o rapaz que instalou. Até hoje o cara não conseguiu. Esse sensor aqui, pessoal, foi o próprio cliente que comprou. Ele pagou R$49,00. E não conseguiu mais contato com o cara. E aí o que ocorre? Eu trabalhando no bairro, tá? Isso aqui é um bairro de classe média. Eu trabalhando no bairro, na rua. Aí eu fui... Alguém falou para ele que, olha, tem um moço que trabalha com eletricidade que está fazendo serviço ali na rua. Ele comentando lá com o vizinho, né? E o meu carro parado na rua. E aí ele foi até a casa onde eu estava trabalhando, bateu um papo, explicou e tal, a situação e tal. Aí eu falei, depois eu dou um pulinho lá. Só conclui um serviço lá, aqui na casa, para não ficar sem energia. E depois, após o almoço, eu dou uma passadinha lá. Ele falou, tudo bem, só vou sair só no final do dia e tal. Aí eu estive lá, né? Quando eu cheguei lá, que eu olhei, que eu conheço esse sensor, eu já vi que ele estava queimado. Queimado assim, no sentido, eu já me identifiquei que ele estava realmente sem funcionar. Pelo fato de ter havido algum tipo de dano, que eu não sabia qual. Aí, o que eu fiz? Eu tinha um sensor no carro, também novo, né? Da Tramontina. E aí eu instalei para ele. A diferença do que eu instalei para ele, pessoal, é que a entrada do que eu instalei para ele é diferente dessa daqui, ó. Essa aqui é por engate, né? Por conexão rápida. Você pressiona essas tecas aqui, esses botões, e aí você introduz o cabo aqui nos bornes e solta. Aí, o que eu imaginei? O rapaz instalou tudo direitinho, testou, deixou funcionando, né? Ele deixou, inclusive, assim, ó. Deixa eu mexer aqui, ó. Ele deixou configurado aqui, ó, para quatro minutos. Ele deixou esse aqui mais ou menos assim, ó. Você vê, ó. Ele deixou esse aqui mais ou menos aqui, aí subiu esse outro. Ele deixou próximo de quatro minutos. E aí, o que eu acho que aconteceu, gente? Ele deixou tudo funcionando, depois que tirou foto, fez o vídeo, mandou para o rapaz, testou, né? Ele desabilitou aqui o fotocélula, desabilitado aqui, ó, o fotocélula. E aí, de forma que quando você deixa desabilitado o fotocélula, ele funciona a qualquer instante. Quando você habilita o fotocélula, ele vai funcionar apenas quando tiver um breu total. Ou seja, à noite. Mas, eu acredito que ele tenha testado, né? No intuito de depois mudar aqui, ó, o fotocélula. Apenas para fim de teste. E mostrar para o cliente. Aí, vindo aqui, ó, eu deduzi o seguinte. Ele instalou tudo certinho. E aí, na pressa, introduziu aqui, ó. Deixou funcionando. E aí, por final, ao finalizar a instalação, o que é que ele fez? Ele passou fita aqui, ó. Ó, tem fita aqui. Tem uma camada de fita boa, tá vendo? E aí, o que ocorre, ó. Essa fita aqui, pessoal, ele estava vindo daqui, ó. Tinha uma outra camadinha aqui de fita, né? Esse toquinho aqui, ó, estava escondido na caixinha de 4x4. Estava assim na parede, ó. Ele instalou e colocou esse aqui dentro lá. E puxou o retorno lá, viu? Para a lâmpada e tal. Esse vermelho aqui, ó. É a fase. Aqui é o neutro. E aqui, o preto é o retorno. Azul. Liga-se o fio azul. Deveria ter um fio azul aqui, mas isso não interfere desde que a pessoa ligue certinho. Vamos imaginar que deveria, que fosse aqui no meio, o fio azul. Ele liga esse fio azul junto com um dos bornes da lâmpada. Então, o neutro, ele serve para ativar o sensor, né? Junto com a fase. Esse mesmo neutro liga junto com a lâmpada. E retorno é direto mesmo na lâmpada, né? É comum. E aí, eu acho que ao finalizar a instalação, ele passou fita aqui, ó. E no passar a fita, cara, ele fechou curto. Por quê? Olha isso aqui, ó. Ele fechou curto. Porque às vezes o cara deixa ele meio assim, ó. Afastadinho, né? Deixa assim e deixa ela funcionando. Mas qualquer movimento que você der aqui, ó. Ele fecha curto. E aí, vamos abrir aqui para ver como é que está aqui dentro aqui, ó. Repare, pessoal. Eu deixei para abrir, ó. Depois que eu saí do cliente, para vocês observarem que não foi mexido, ó. Ó, está intacto. Ó, está perfeito, ó. Não tem sujeira. Não foi aberto, ó. E para abrir ele, eu preciso de... O auxílio de uma chave de fenda. Essa chave de fenda aqui, de miliano. Ó, vamos abrir aqui, ó. Olhem só, pessoal. Olhem o que eu... O que... Olhem só, pessoal. O que aconteceu, ó. Curto circuito. Foi exatamente o que eu deduzi, ó. Reparem, ó. Que está zeradinho, ó. Ó, o fotocélula está novo. Ó, zeradinho. Esse círculo aqui que vocês veem aqui no desenho aqui, ó. Está vendo esse desenho aqui? Esse círculo aqui, pessoal, diz que esse sensor aqui, ele é 360 graus. Ou seja, quando você instala esse cara aqui, ó, nessa posição, ó. Qualquer pessoa que vier em qualquer direção, ou um gato, um cachorro, ele vai acender, ele vai acionar. Porque ele é 360 graus. Esse sensor aqui, ele é magnífico. Ele é muito bom. Aqui por dentro também, ó. Vestígio do curto circuito. E aí, o que eu fiz? Gente, é o que eu costumo dizer, né? Eu tirei o sensor e não abri perto do proprietário. Eu simplesmente disse o seguinte. Olha, ele está sem funcionar, provavelmente, depois que a pessoa que instalou, depois que a pessoa saiu, né? Depois que a pessoa que instalou saiu, possa, de repente, ter tido falha na parte eletrônica. Isso é possível. Às vezes, você instala um dispositivo, deixa funcionando e, de repente, ele para. Só para não protelar muito, não criar assuntos, sabe? E aí, o cara também falou, não, não, tudo bem. Eu só quero que deixe funcionando. Mas o cara ficou chateado porque ele não conseguiu contato com o rapaz que instalou. Ó. Aí, aqui, ó. Vocês já viram que isso aqui é curto circuito, pessoal. Isso aqui não é provocado, ó. Curto circuito, ó. E como que se deu esse curto circuito? Foi justamente isso aqui, ó. Ele concluiu, né? Concluiu, ele colocou aqui rapidamente, ó. Isso se dá, pessoal, pelo seguinte, ó. O cara cobrou R$100,00. Lá já tinha um ponto de luz, né? Já tinha os fios, os condutores dentro da caixinha. Ele só furou a parede lá. Prendeu o suportezinho aqui do sensor. Deixou funcionando. Depois que tirou foto, fez o vídeo, mandou para o cara. Atestando que realmente fez o serviço. O cara fez o Pix. Aí, ele foi e passou essa fita aqui, ó. No passar da fita, eu imagino que quando ele passou a fita aqui, ó. Certo? Esse condutor aqui, ó. Fechou curto, me parece, ó. Entre neutro e retorno. Ok? Como ele deixou aqui, ó. O fotocélula desabilitado. Com a energia ligada. Isso é análise minha, tá? E aí, nesse caso aqui, ó. Como ele deixou o fotocélula desabilitado. Isso diz que o sensor funciona tanto de dia quanto de noite. Aí, quando ele deixa isso aqui desabilitado, que ele mexe aqui, ó. Tá mexendo aqui embaixo, por exemplo. O sensor fica funcionando. Entendeu? Ele fica, tac, acionando e desacionando. Porque a pessoa tá fazendo movimento. E nesse movimento que ele fez, né? E quando ele faz esse movimento, ele acaba ativando o sensor. Consequentemente, o retorno vira uma fase, né? E, ó. Tá mal conectado aqui, ó. E aí, ele vira uma fase. Nesse momento aqui, ó. Deve ter fechado o curto, né? O curto entre neutro e fase. Mas, ó. Inclusive, eu vou tirar aqui, ó. Ó. Não dá pra ter exatamente certeza, ó. Se foi entre... Tá parecendo que foi entre fase e neutro. Mas pode ter sido entre retorno e neutro. Ó. Tá vendo aqui, ó. A fuligem aqui, ó. Provocada pelo curto-circuito, né? Pela intensidade da corrente. A fumaça, o foguinho e tal. Acabou carbonizando aqui um pouco, ó. E o cabo da fase também tá um pouco carbonizado. E o cabo do neutro. Mas o retorno aqui, pessoal, também tá um pouquinho carbonizado. Bom. De qualquer forma. Independente de onde houve aqui o curto. Independente dos condutores. O fato é que os três sofreram aqui pelo fato de estarem juntinhos. Esse tipo de conexão aqui, pessoal, é uma beleza. É uma maravilha. Mas, lembre-se. Quando você for instalar isso aqui, ó. Tome muito cuidado. Por quê? Porque esses bornes aqui, ó. Ele é pra cabo de 1,5. Cabo de 1,5 mm. Ele entra com facilidade. Na verdade, pessoal, você pode colocar cabo aqui a partir de 0,5 mm. 0,75 aqui é perfeito. No máximo, cara, 1,5 mm pra você trabalhar tranquilo. É tanto que eu tenho um sensor aqui que ele vem com cabo de... Com cabo pra 0,75. Aí você diz assim, caramba, 0,75. Será que aguenta? Aguenta, pessoal. Porque esse sensor aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse sensor aqui. Cadê? Aqui, ó. Ó. Ele é pra 160 watts em 127 volts. E 320 watts em 220 volts. A corrente aqui, cara, a corrente é muito baixinha. Então, ó. Se você não tiver fio, você instalar aqui um 0,5. Meu, vai funcionar perfeitamente. E aí, quando você não tem esses cabos e você tem lá no circuito... Porque você pode fazer um rabicho e ligar nos cabos de 2,5. Não tem problema nenhum. Não vai ter perda alguma. Eu tô te... Eu tô dando essa dica pra facilitar a instalação pra vocês. Mas, provavelmente, o moço não tinha esse cabo. E aí, ele colocou aqui, ó. 2,5. E esse 2,5, se você não tomar cuidado, ó. Ele vira essa vassourinha aqui, ó. De bruxa, sabe? Ele se esparrama. Os tentáculos, né? Os fiozinhos. Pode vir um fiozinho desse ou dois. Ou até mais ficarem assim, ó. E aí, o cara colocou assim, as pressas assim. Pressionou, ó. E sabe por que o cara, às vezes, põe a pressa, pessoal? Porque o cara pega muito biquinhos. E aí, ele quer fazer rápido, sabe? Quer fazer rapidamente. E, às vezes, o cara é até bom profissional. Mas, ele não atenta pra esses detalhes. E aí, o cara, quando queima esse negócio aqui, ó. Ele fica preocupado depois. Mas, não era mais fácil ele chegar pro cara, né? Ele chegar pro cara, não. Ele ia até a loja, comprar um outro sensor. Pô, 49 conto. Ah, não precisava ser necessariamente desse. Comprava um outro sensor. Instalava pro cliente. Não perdia o cliente, não é? E ficava bem na foto, cara. Ganhava o cliente. Mas, não. Simplesmente foi embora. Levou. Levou, não. Ganhou os cem reais. Causou esse pequeno prejuízo pro proprietário. Não é porque o cara tem condições. Que deve se agir dessa forma. Não pode ser legal, tanto pra uma pessoa humilde, quanto pra um milionário. A ação e o comportamento devem ser iguais, tá? As ações devem ser iguais. E aí, o que que eu recomendo, pessoal? Quando você tiver, se deparar com esse tipo de conexão aqui, ó. Onde o diâmetro maior em relação a cabo é de um e meio. Ou seja, a capacidade de receber os condutores aqui, ó. É de, no máximo, um milímetro e meio. Eu recomendo que se você não tiver cabinhos pra fazer rabicho, né? Se você tiver os cabinhos aqui, você faz o rabicho e conecta no de dois e meio. Se você não tiver os cabinhos de dois e meio, você pode simplesmente, ó. Diminuir. Pega um alicate de corte. Diminui a seção do cabo de dois e meio. Ok? E aí, você faz isso aqui, ó. Ou, então, se você diminuir aqui e quiser pôr um terminalzinho aqui, você põe terminal. Coloca um terminal aqui de acordo. E aí, você, após ter diminuído aqui o diâmetro, você põe um terminalzinho e coloca lá. O terminal, ele vai garantir que não feche curto-circuito. Mas o terminal aqui, pessoal, também não é determinante. Determinante aqui é a sua atenção, o seu cuidado. Só isso. Porque se você diminuir aqui pra um milímetro, cara, vai ficar super tranquilo. Não vai dar problema. E aí, ó. Eu diminuir aqui um pouquinho, mais ou menos, um milímetro e meio, ó. Vou pressionar, ó. 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 Vocês viram, pessoal? Ó. Fica justinho. E aí, você faz isso aqui nos três. Perfeito, ó. Aqui não dá problema. Tá? Aqui não dá problema nenhum, ó. Ó. Tá firme, ó. Não cai. E é isso aí, pessoal. Espero que essa orientação ajude aí alguns, de alguma forma, tá? E aí, depois, eu vou dar uma testada aqui e ver o que queimou. Se, de repente, o resistor não suportou aqui o curto-circuito. Aparentemente, aqui tá tudo legal. Não dá pra saber o que queimou aqui, ó. Pegar o multímetro, o alicate amperímetro e fazer aqui alguns testes. Pra tentar descobrir. E aí, de repente, for um resistor desse aqui, ó. Esse aqui é baratinho. Mas nem sempre é possível consertar isso aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Se gostarem do vídeo, deixa um super like. Inscreva-se no canal. Seu like, sua inscrição é muito importante. Se você compartilhar também, irá ajudar bastante mesmo. Um abraço.